Yo, 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 DJ Blakes Lança as pura porra, só mandaram o original Só mandaram o original Esse é meu mano, ele tá no 17 Caralho, mulher que é nidia, porra Porra, porra Bixi, xixi, me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta Que mina safada, que mina maluca Na treta vem fazer coisas absurdas Na como eu te boto, na como eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix É topo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É topo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É topo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É topo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É botada na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É topo na bunda e botada no rabo Yo 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 Tell Grax Lança as Porra porra, sua mandou é a original Só mandou é a original E a semi-mu-manha é Cada 17 Caralho, mulher que é nidia Porra, porra Bixixixi chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa E nem começou o filme Bixixi chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa E nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Mas já tava sem roupa E nem começou o filme Bixixi chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa E nem começou o filme Come mel, buceta 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 Que mina safada, que mina maluca na treta Vem fazer coisas absurdas, não é como eu te boto Mas como eu maltrato, vai caralho Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é papo na bunda e botada no rabo